A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, eu vim falar com você sobre as nossas lives que vão acontecer. Não vão ser nos dias 25, 26 e 27 e nem 1, 2 e 3 de abril. A gente vai colocar um pouquinho mais pra frente. É só um tempinho pra gente poder se adaptar. Quando nós marcamos as datas, estavam acontecendo, infelizmente, cerca de 700 perdas diárias de vidas. E agora estavam acontecendo cerca de mais de 2 mil, quase 3 mil. E isso alterou muito o cenário de onde iríamos fazer as lives. O estúdio fechado, a gente tá olhando um lugar aberto agora. Como muitas músicas falam sobre o sol, vai ser muito mais ainda impactante. Pra você que tem apoiado o projeto Nefest, tem esperado, aguardado essas músicas como nós. Então, um grande elenco. Luiz Encarnação trabalhou com vários musicais. Dois filhos de Francisco. Queen, We Were Rock You. Tim Maia, Elis, Rita Lee e tantos outros. Gabriel Gaiardo, que é o pianista, foi o pianista da Bibi Ferreira. Eduardo Brasil, grande baixista. Kiko Andrioli, na bateria. Também grande baterista. Gabriel Boccucci, que é o técnico da Cláudia Raia em todos os musicais dela e do Sunset Boulevard. Vamos ter o privilégio de tê-la na sonoplastia. Além da Lígia de Castro, minha grande amiga, coreógrafa de tantos espetáculos, premiadíssima pelo No Reino das Águas Claras. Eu tenho o privilégio de tê-la comigo nesse espetáculo, tive o privilégio de musicar alguns dos seus espetáculos de dança e agora ela participando conosco no Nefest Dores da Alma. Para você que ama a vida, para você que espera por lives maravilhosas, você sabe que não estamos ansiosos para entregar simplesmente um projeto qualquer, de qualquer jeito. Não. Com o apoio institucional do Governo do Estado, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e do Governo Federal, da Lei Aldir Blanc, nós vamos entregar o melhor. Estamos com os melhores músicos, com a melhor equipe e eu feliz da vida com as minhas músicas sendo executadas com um time de primeira. E eu espero que você se conecte conosco nas lives que vão acontecer, nós vamos soltar as datas em breve, mas eu vim fazer esse comunicado para você estar conosco nesses dias. Estamos ansiosos e eu estou muito ansioso para estar com você falando e cantando essas coisas. Você já deve ter visto um pouco da música do Jack, que fala sobre o sol, é um convite para vir ver o sol, venha ver o sol. Tem vitamina D, tem tanta coisa boa no sol. Você deve conhecer Eu Tico Tuco, também que é uma música que eu fiz para pessoas deprimidas que estão pensando em desistir da vida. Tanta coisa boa você vai poder ouvir. Esteja comigo, conheça o Projeto Nefest, participe das lives, divulgue as lives. A Elis dizia numa das suas músicas, você diz que depois deles não apareceu mais ninguém, mas é você que ama o passado e que não vê, que o novo sempre vem. Então, eu acredito que esse trabalho musical vai ser novo para você e vai te surpreender pela qualidade, pelas mensagens, pela qualidade artística do grande time que está comigo e das músicas que vieram do fundo do meu coração. Para alegrar, incentivar pessoas tristes, mas não tem só coisa triste, não. A música do Jack é um convite para quem está triste e não quer sair, que é assim. A noite se foi de uma vez, olha só Jack, que dia tão lindo, vem ver o sol, o sol, vem ver. Que o sol é tão gostoso, o Jack, o sol é tão gostoso, o Jack, então vem ver o sol. E muito mais, eu quero que você esteja conosco, Projeto Nefest, em breve, vamos estar falando para você das datas, espero que você divulgue, convide os seus amigos, os seus vizinhos e prestigie a melhor live de música autoral de 2021. Um beijo, nos veremos em breve, nas seis lives do Projeto Nefest, Dores da Alma. Aguardo por você, em breve estaremos juntos. Vai se pôr o sol, vai chegar a chuva, e o colibri, ainda indiferente. Aguardo por você, em breve, na minha vez, não é um coração, o peito dos meus amigos, com medo de pensar, e depois em breve, você está no coração. Com medo das gaivotas, com medo do condom, como se um dia um beijar, a flor tivesse se esquecido, em todo ímpeto, cantar do seu cantar, Vai se pôr o sol Vai chegar a chuva